O que é a lavagem das nossas peças? Boas pessoal, como falámos no último vídeo, hoje vamos falar de como fazer a lavagem das nossas peças. Ou seja, como podem ver aqui na caixa, este foi o nosso último lote que recebemos, está um bocado escuro por causa das sombras, e já os separamos, ou seja, separamos todas as peças uma a uma, e as nossas minifiguras, como podem ver neste lote até tive alguma sorte, tenho algumas minifiguras engraçadas, Star Wars, Shimas, Cities e outros sets, ou seja, tive até alguma sorte que este lote nos trouxe bastantes peças e bastantes minifiguras, como podem ver alguns animais, e então eu geralmente separo sempre as minifiguras das restantes peças. De realçar também, que como é habitual, precisa ter muito cuidado com os lotes, como podem ver aqui, esta caixa tem cerca de 570 gramas, dos quais só 40 é que são a caixa, ou seja, são 530 gramas deste lote que é lixo. Lixo porquê? Porque vem muitas peças que não são lego, não são nada, peças de madeira, peças de puzzle, peças de plástico, crachás, como podem ver, este é até do super-homem, super-homem não, do Homem-Aranha, peço desculpa, peças partidas, peças sujas, há muitas peças brancas que vêm amarelas, ou seja, nunca os vamos dar uso. O que é que eu faço nestas situações? Aproveito estas peças, como podem ser, são megablocks, muitas são megablocks, outras são marcas brancas de imitação do lego, como podem ver, que eu lavo depois à parte e geralmente vou dá-las para doação, ou seja, dou a instituições onde tenham crianças, nomeadamente, para que elas também possam ter acesso, não a lego, mas a algum lego. Estas, por exemplo, não, não é? São peças que estão partidas, vão fora, mas estas que estão boas, vou sempre aproveitar. Traz também algumas peças de lego duplo, que estão aqui, este por acaso, este lote até trazia poucas, ainda bem, porque eu não uso lego duplo, não costumo construir com lego duplo, como podem ver, mas pronto, também serve para doar, depois de lavar, dá para doar. Agora as nossas peças, eu as nossas peças, eu passei nas lojas e comprei estes sacos, estas redes, como podem ver, têm os buracos fininhos, e geralmente encho-as até quase ao máximo, e é com elas que eu meto as peças na máquina. As minifiguras, geralmente, como são peças mais pequeninas e se podem perder, tenho um saco mais pequenino, e esta malha é ligeiramente mais fina. Outra é um bocadinho mais grossa, esta é mais fina, para não lavar as minifiguras e os acessórios e os animais, junto com as peças normais, não é? As outras peças. Aqui, as nossas bases. As nossas bases plates, como esta por exemplo, como as outras que vinham, nunca as lavo na máquina, enquanto as outras vão à máquina dentro dos sacos, estas não. Estas eu preferencialmente lavo sempre todas à mão, para ficarem com o menor aspecto, e para não correr o risco de elas se partirem dentro da máquina, quando estão juntas com os sacos. Como podem ver pessoal, isto é simples, eu agora vou começar aqui a encher os nossos sacos, depois deles estarem cheios, vamos ver então como é que eu depois faço. Até já! Pessoal, como podem ver os nossos sacos, como dito anteriormente, já estão cheios, eu nunca os encho muito, nunca evito sempre passar do meio, para que as peças se possam mais espalhar, e a limpeza ser mais completa. E como tinha dito anteriormente, na filmagem anterior, eu meto sempre minifiguras, animais e pequenos veículos, sempre à par. Como é que eu faço? Tenho aqui a nossa máquina, já foi limpa por dentro, claro, e é muito simples pessoal, se a gente chega, uma, duas, tentem sempre espalhá-los mais ou menos, que é para eles depois andarem mais à vontade dentro da máquina, e três. Ou seja, caíram aqui três peças, deve ter algum furinho, ou saíram aqui e estava mal fechado. vamos fechar, e vamos, aqui, fecho, está. Bom pessoal, é assim, fecha-se a máquina, eu nunca lavo os nossos legs acima dos 40 graus, e retiro sempre a centrifugação, para quê? Para evitar que as peças sofram riscos, ou se partam inclusive, algumas plates podem se partir. Por isso, retirem sempre a centrifugação, é um conceito, claro, cada um faz como quiser. Detergente, eu uso um detergente natural, para não ter químicos, que possam danificar as peças, pois há sempre, alguns que danificam as peças, mudam as cores, e não convém. Bom pessoal, é assim que eu faço, espero que tenham gostado, já sabem como é que é, deixem um like aí no vosso canal, e até breve. Tchau.